Trazendo novos avanços para a saúde não só de Canindé, mas de toda a região, nossa equipe se deslocou até a ADS, a área descentralizada de saúde de Canindé e região, onde conversamos com exclusividade com a sua mais nova coordenadora. Sabemos que assumir um cargo destes não é nada fácil. No entanto, a mesma relatou para nossa equipe que através de fortes parcerias e de uma equipe mais do que preparada, todos estão aptos para ofertar para a população de Canindé e de mais cinco municípios o melhor em saúde. A palavra é gratidão por estar nesse momento como filha de Canindé à frente dessa instituição, que é a representação do Estado, no que se diz ao nível central, que é a Secretaria de Saúde do Estado, diante da nossa região, que contempla os seis municípios, que é Canindé, Caridade, Paramoti, Boa Viagem, Madalena e Itatira. Então, a ADS Canindé apoia esses seis municípios em relação aos processos de trabalho à frente da saúde, isso sendo um instrumento da Secretaria de Saúde do Estado. Então, a Secretaria de Saúde do Estado, ela descentralizou o serviço em regiões de saúde, onde a nossa região é a região do sertão central, onde nós temos a superintendência, que fica em Quixadá, que contempla essas duas ADSs, que é a ADS Canindé e a ADS Tauá. E hoje estou à frente da ADS Canindé. Canindé é um município, sede em relação ao local onde a nossa instituição realiza os seus trabalhos. Mas, a ADS Canindé, ela, como eu disse anteriormente, apoia esses seis municípios. Em que a ADS Canindé apoia esses seis municípios? Na coordenação, na articulação, no monitoramento dos serviços em relação ao processo de trabalho. Assim como também na dispensação de vacinas para os nossos municípios, no trabalho das endemias, onde é monitorado por nossos técnicos, aqui da nossa ADS também, em relação ao acompanhamento da mortalidade materno-infantil da nossa região. Então, são N serviços, assim como também vigilância epidemiológica, no que se refere ao processo de doenças. Tudo isso a gente acompanha em relação a esses seis municípios. Então, é um processo desafiador, porém, a gente sabe que, apesar de desafiador, traz muito gratidão a gente, muito benefícios também para a gente, como profissional. Então, como profissional, enriquece demais a gente. E aqui, em nome de todos os prefeitos da região, dos seis municípios que falei anteriormente, cito aqui o nome da nossa prefeita Rosário, como agradecimento, e também do nosso vice-prefeito Ilomar, e da nossa secretária de saúde, Islaine Ramos, que também é nossa parceira. Então, todos os secretários de saúde aqui também deixam minha gratidão em relação a essa parceria. E que, se já estávamos fortalecidos anteriormente, enquanto parceria de ADS e municípios, venham aqui colocar para todos os secretários e todos os nossos prefeitos, diante dos seis municípios, onde eu me refiro novamente ao município de Canindé, em relação da nossa prefeita Rosário, essa parceria cada vez mais fortalecida e nossas portas abertas, para que, juntos, a gente possa dar seguimento ao processo de trabalho. Você mencionou que é um trabalho difícil, muito árduo. Sabendo disso, então, como estão as suas expectativas para esse novo capítulo que se inicia? As expectativas são tamanhas. Cada dia é um obstáculo e, em seguida, vem logo a solução. Para que a gente consiga, sozinha, a gente nunca segue à frente. Então, para isso, eu tenho uma grande equipe que, comigo, seguirá esse trabalho de mãos dadas, de forma bem fortalecida, para que a gente consiga avançar adiante de qualquer obstáculo, em parceria com nossos municípios, para que esses desafios que eu menciono, porque todo dia é um desafio, porque saúde não é um trabalho unificado, a gente não depende, muitas vezes, só da saúde, ele, muitas vezes, é um trabalho intersetorial para que a gente consiga avançar. E, por isso que eu falo que ele é desafiador. Se um município já é desafiador, imagine você acompanhar seis municípios. Mas, para isso, a gente tem o nosso apoio, as nossas parcerias. E é diante disso que a gente conseguirá, com certeza, bons resultados. Claro que nós também desejamos bom sucesso nesta nova caminhada que se inicia, pois falamos da saúde de toda a nossa região. O nosso município já é referência, sendo um polo de saúde para outros cinco municípios também. Através destas fortes parcerias deste planejamento, o povo de Canindé e região só tende a ganhar com os serviços que são ofertados. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.